Sr. Monteiro, se está para ali, se está para ali, como é que é? Está bom! Está fixe! Bom dia, Sr. Monteiro, salvei cá para fazer uma visita aqui a casa, está aqui o Zuki, já esteve a brincar com ele. Estamos aqui também num churrasquinho assim, bem simples, mas bem direto. Então, qual é que é a mensagem que tens de mandar lá para casa para as coisas que eu estou aqui a ver agora? Qual é a mensagem? A mensagem? A mensagem que eu vou mandar é que eu estou aqui e eu pego frango, vou comer frango, já comei bife de navio... Epa, então quer dizer que meu filho está a tratar bem? Minha filha está a tratar bem, tem que comer e beber, gosta de comer de frango com arroz, tem que comer. Eu estou a comer muito porque não queria muito barriga. Comor de barriga já não tem já tamanho. Mas já lavei a sua barriga? Turra que não está por um tanqueque, preenha de nove meses. Nove meses? Então esse nove meses que já está demorado de ti? Não, tem dia, agora falta dia para não ter filho. Aê? Quantos gêmeos? Parece que duas, duas ou três. Foi lá o médico, ele lhe disse que estou grávida e três filhos. Aguata parece uma cachorra. É, então? O que é mais engraçado é que hoje o meu pai veio cá a casa e ele pediu-me uma coisa bastante especial. Diz-me lá agora o que é que tu vieste cá a fazer. Vim para cá para fazer uma gravação para quando eu chego em Cabo Verde, para tur pequena, cumprimenta. Cumprimenta-me. Mãe, não foi isso que tu me disseste? Teste-me pintar o cabelo outra vez? Não, tenho que pintar o cabelo também outra vez. Ok. Mas é de verde. Cabelo de verde. Igual ao meu. Tens mesmo a certeza que queres que eu pinte o teu cabelo de verde então? Claro que sim. Então pronto, então a gente vai pintar o teu cabelo de verde. Então a gente vai pintar. Como é que vais fazer com o cabelo verde? Como é que fazes assim? Então pronto, eu vou preparar as coisas e a gente vai pintar o teu cabelo então. Então vai preparar. Estou aqui à espera. Está bem. Bem-vindo ao P.Airstyle. Agora vais pintar o teu cabelo. Pequena catalarga ao gosse. Não, pequena gosse pega a catalarga própria. Sabe o que é que vai ficar? Sabe o que é que vai acontecer? O cabelo vai ficar caracol, caracol, caracol. Não, isso não vai ficar caracol. Agora vais fazer a sério, agora já não ia brincar. Da última vez tu não sabias? Foi. Mas agora tu já sabes. Foi. Agora já sei. Sabes que vais ser o pai de um youtuber que tem o cabelo mais fixe. Mais fixe. Mais fixe. Meu Deus pintou assim. Ahn? Sabes quem é o Dennis Rodman? Não. Essa aqui eu vou te mostrar uma foto da outra. Dennis Rodman mandava a pintar o cabelo de Chaves. Vocês sabem quem é? Não. Rodman era o bacano que jogava com os jogadores nos Bulls. Gás que cada joguia tinha um penteado assim. Tipo penteado tipo pintado. Cabeça de bola de basquete com tatu. Cabeça de... Criptonito. 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 Não está quase ainda bem. Não espera para mim. É que assim. Quem não espera para mim, pô amor, a mulher está matando. Que é que estás a falar? Menina bonita de Cabo Verde. Ah, tu tens frejo. Não esperam. Está quase ainda bem. E se a mãe ouvir isso, como é que é? Não, não é nada. Ela já sabe que eu estou a brincar. É, e é moçambicano. Está pôr na perna. É moço. Cabe o poe, rapazinho. Cabe o poe. Cabe o poe. Quem foi dela? Onde é que ela está? O quê? É moçambicano. Eu não sei. Está na moçambique. Posso? Posso começar a meter? Pode. Essa pequena tanga está pegando tudo. Eu tenho aqui uma coisa. Eu antes de experimentar em mim, vou experimentar em ti para ver se é bom. Ah, pois está fermentando a volta e está fermentando a mim. Sim, é cobaia. E assim fica mais na minha. E eu, eu não faço. Ah. É cobaia. Está a ver aqui que tu é esperto? Está. Mas dá também como é que eu te consegui explicar sem tu perceberes? Ah. Minha dona, eu sei rapazinho, estou pintando o cabelo direito. Mas já vem cá. Se pintar mais pintado, pequeno, está pegando. Já ouve, Minha dona? Sim. Põe em jovem, sim rapazinho. Mas você não sabe o que é que é? Sim rapazinho, tem pintando o cabelo bem pintado. Se não, pequeno, está pegando. Está pequeno. Está pequeno. A cena é... A cena é... Tens tipo uma stream deck com seis botões. Só com seis falas. Com seis falas. Com seis falas, puto. Se é tudo para tudo. Mas já é a missa? De vez em quando eu vou. Mas de vez em quando, qual foi a última vez que foi a missa? 2.000 e 1. Não, não, não. Não, não. Não. Eu levi a missa no telemóvel. Não, não. Vou à igreja. Eu não sei se tenho que fazer mais um bocadinho ou isto aqui está. Não. Velho, é para ficar pão. Já está a começar a fazer isto. Já vou fazer um bocadinho. A boca seca fica a mão que pequena está pegando. Vou pegar o segredo. Pequena está descobrindo pão tudo. Então. Está a ficar um bocadinho, mas isto não faz mal. Um ou dois monteiros? Dois monteiros. Um mais maluco com o outro. Quem é que é o monteiro mais maluco? É o pequeno? Pois. Porquê que eu sou o mais maluco? Porque está a fazer isto ao pai. Mas o pai também está a deixar. Ah, pois. Também. Então são os dois monteiros malucos? Não, não. Só um. Então quem é que é mais maluco? Mais bonito? Mais maluco é filho. Então e quem é que é mais bonito? Mais bonito é filho. E então quem é que pega a mais pequena? Eu filho. Eu? Eu, Riqui. Estava um pouco na problema. Imagina, pensa só assim dessa maneira. Tu achas que alguém, algum senhor da tua idade aí em casa, se o filho dissesse assim Pai, deixa-me pintar o cabelo. Achas que ele ia deixar? Se ele gosta, deixe. Se ele não gosta... Mas não é comum. Estás a perceber? Acho que não é comum. Acho que as pessoas tipo não... Se eu for a dizer a mãe para afirmar o cabelo verde, a mãe vai dizer se eu estou maluco ou não. Ele vai dizer isso porque ele não gosta. Mas as pessoas que gostam não dizem nada. Não dizem nada. Ui, 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 ui. Ai meu Deus. Trenga. É trenga. É trenga. What the fuck? Senhor Monteiro, agora será que é que vai acontecer? Vai ter que ficar umas horas. Hã? Mas horas ainda. Tenta-lhe iluminio e briguei. É para ser mais rápido. É para ser mais rápido. É. E estás com a cabeça mais... Sabes que se tu me diz iluminio agora na cabeça, vais começar a falar inglês. Tenta-lá falar inglês. O meu nome é Monteiro. O meu nome é Monteiro. O que é que você quer fazer, pô? Ouvir música. É? Ouvir música? Que música? Música funerária. Guadalho Pequena, Tarrabola Carreira. Pois, exatamente. Eu não tenho direito de olho ou não? Olha que a tua mulher vai saber. Não, olhar também não faz nada. Não faz nada? Não, não faz mal. Esta fica com ciúme. Não, é que anda a ficar nada. É que anda a ficar nada? Mulher que tem ciúme. É que a mulher que tem ciúme. Não, é que a mulher que tem ciúme. Ela é pequena, Tarrabola. Não, isso na televisão, isso não é nada. Então, eu vou deixar. Da mais da canada, a gente vai tirar isso da cabeça. Ok, ok. Ok, obrigado. Está a gostar? Está. Está bom? Está bom, obrigado. Eu quero saber o primeiro dos vossos comentários. O que é que o meu pai parece... O que é que o meu pai parece agora? Parece Pennyway. O que é que o meu pai parece agora? Muita coisa. Eu não sei o que é que se está a passar com o teu Camilo, mas... Parece um urimónio, não é? Mais ou menos. Não, mas espera, eu tenho uma coisa. Tenho aqui umas roupas que é teu, que é as suas roupas. Vai lá vestir aquelas tuas roupas. Claro. Acabou-me namorando não. Bem, agora eu meti lá o meu pai ali no meu estúdio, tipo, a vestir lá uma roupa que é minha. Mas supostamente eu não tenho que dizer que a roupa é minha. Vocês vão ver como é que isso... Mostra lá, mostra lá. Ah... Tu parece um trepa? Mas está incrível. Dá lá uma volta. O artista... Mas está incrível. Está incrível. Tu parece... Tu parece... Tu parece... Tu parece um trepa brasileiro. O que é que é um trepa? Sei. O que é que é um trepa? Trepa e cabelo pintar se mantém ali. É, trepa mesmo. Trepa. Agora diz assim... Hã? O que é que vocês se fez se fez... Espauna nenhuma. Vou pegar o seu beat. Agora faz assim... Gosta que esta pegue a turpequena de Portugal. E para cá, bufla, sísse, o mais que esta da rabamita põe lá na rua... Não pode ser, mas espera aí... Agora com esse outfit assim que todo que tu estás... Temos que ir fazer coisas, não podemos só ficar assim. Alguma vez já corriste numa passadeira? Já. E quer experimentar a correr uma passadeira agora? Quer. Vamos lá ver. Aguentas? Agüenta? Onde é que eu não vou com ninguém para o hospital? Olha, olha, eu aguento tudo! Então? Eu aguento tudo! AAAAAH! 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 Vai vir, mano! Vem tá mesmo, trapa! Traparzuca, mano! Esse gajo vai cantar um som, mano! Vai ficar bem fixo! Onde apareceu o quê? NPC de um jogo, mano. Tá-se fome na puta ele tá aguendo. Agora é o OneDatmota. Mas andaste, aqui não é uma mota, achas que é uma mota? Põe-me até molhar em cima de uma mota. Então vá, quer te ver montar isto aqui sem cair então. Então, é um monte. Monta, monta. Põe-me trabalhar. É melhor aqui do lado. É indo lá. Para! Então, então. Você está comendo. Para! Para! E é uma moita duro. Parabéns! Tá fixe! Boa tarde! Vale a carga de genho! José Monteiro! Filho de Vifí de Bastiana! Basalvo, cabalha massa! Ganha mãe! Nubay! Samara, Nubay! Samara, Nubay! Ah, Samara! Quantos likes para o Monteiro? Dois milhões! Olá! Agora vou falar uma coisa. Menina! Samara é bonita! Mas falta só um coração porão. Se lhe der um coração, tudo está para o caminho. Então, senhor José! Diga! Até agora! Como é que foi esta experiência aqui com o seu filho aqui? Foi muito bom! Foi uma maravilha! Gostaste mesmo! Gostei muito! Eu adoro mesmo isto! Agora vais virar a Cinderela, porque agora queres pintar o teu cabelo de preto outra vez. Porque se eu te for deixar a casa, a mãe não pode saber isto aqui, senão ela vai me bater. Mas olha como é que tu estás! Estás muito fixe! Vai haver um dia que nós vamos pintar de outra cor e vai demorar mais tempo! Mais tempo! Não há problema! Mas ela não precisa de ser pintada! Não! Mas pronto! O que é que tens a dizer às pessoas acerca deste vídeo aqui? O que é que elas têm que fazer? Tem que fazer... Mandar o like para Monteiro! Muito! Dois milhões! Para Monteiro! Foi um dia incrível! Incrível! Muito grande! Muito grande para Monteiro! O meu pai também acabou por experimentar os óculos Rift. Caso vocês queiram ver, não se esqueçam de subscrever e também deixar o vosso like, porque vai assistir vídeo no canal, ok? E as reações dele foram muito engraçadas! Muito engraçado para Monteiro! Conta lá! Aqueles óculos 3D como é que foram? Foi muito bom! Muito pureiro! Muito... Epa! Eu gostei muito! Eu gosto de fazer outra vez! Então pronto! Vocês depois vão ver o vídeo, ok? Deixem muito like! Dois milhões para Monteiro! Dois milhões para Monteiro! Yambay! Muito large para Monteiro! Dois milhões para Monteiro! Dois milhões! Dois milhões! Yambay! Tchau! Tchau! Ih! Tá virando onde?